Vamos começar o noticiário de hoje aqui do Bate Pronto com o Vincenzo Dalicani trazendo as primeiras informações do Atlético, já trouxe aí no destaque que a eleição do Atlético tá se aproximando aí, boa tarde Vincenzo. Boa tarde Linhares, boa tarde aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Pois é, o Atlético oficializou às 10 horas da manhã desta quinta-feira que as eleições vão ocorrer e já tem data marcada, dia 8 de dezembro, daqui exatamente 15 dias, então o Furacão marca as suas eleições de forma protocolar, né? Tava previsto no estatuto do clube que ocorreria nesse ano, vão ocorrer e falo de forma protocolar porque a chapa de Mário Celso Petralha, que comanda o Atlético desde 1995, teve um período de parada, saiu ali nos anos 2010, teve um período de folga ali, mas mesmo assim ele volta a comandar o Atlético, é o homem forte dessa gestão do Atlético, é o cara que fez o Atlético dar esse salto de patamar. O Petralha deve ser aclamado novamente como foi em 2019, até esse momento nenhuma chapa vai concorrer com o Petralha, nenhuma chapa oficializou candidatura para concorrer com a chapa do Mário Celso Petralha, que ainda não divulgou todos os nomes de sua chapa. Pelas informações que a gente tem, o Petralha ainda não definiu exatamente quem vai ocupar cada função no Conselho Deliberativo do Atlético nessas eleições, fato é que ele vai concorrer, já deixou uma carta ao torcedor, disse que está à disposição das eleições, que vai concorrer mais uma vez. Então o Petralha vai concorrer e deve ser novamente aclamado pelos votos, pela torcida do Atlético, pelos sócios do Atlético que votam. Então vai ocorrer essa eleição no dia 8 de dezembro, vai ocorrer de maneira online, das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite. E os sócios adimplentes, não penalizados no momento, com mais de 3 anos consecutivos de associação e maiores de 18 anos, vão poder votar aí para eleger novamente o presidente do Atlético. Então o Petralha deve ser aclamado novamente nessa eleição. O Furacão, que segura algumas negociações, negociação de renovação, por exemplo, ainda não faz movimentos oficiais, movimentos do clube, até para contratações também antes das eleições, vai aguardar o resultado das eleições. Também como forma protocolar, para daí sim poder fechar contratações, renovações. A do Fernandinho é um caso diferente, o Fernandinho foi um caso mais urgente, mas renovação como a do Pablo, por exemplo, uma tentativa de renovação com o Vidal também, por exemplo. O Atlético segura até depois das eleições, quando tiver o resultado das eleições, o Furacão vai tentar essas negociações de renovação e de contratações. E aí o projeto da SAF é o principal, o Maricelos Petralha projeta fechar essa SAF, essa venda da Sociedade Anônima do Futebol do Atlético para 2024. Ainda não tem um interessado com um interesse tão concreto nesse momento, mas o projeto da vida do Petralha é essa Sociedade Anônima do Futebol. Então o presidente do Atlético nesse momento quer ser reeleito para em 2024 fechar, oficializar a venda da Sociedade Anônima do Futebol e aí sim sair do teto. O Atlético, segundo o Petralha, bateu no seu teto nesse momento com a venda de sua SAF, poderá dar mais um salto para sair desse teto. E aí sim disputar as coisas grandes no futebol brasileiro, o sonho do Petralha que é a disputa do Campeonato Mundial e afins. Então a eleição dia 8 de dezembro, os sócios adimplentes maiores de 18 anos com associação de 3 anos consecutivos pelo menos votam, vai ser das 10 horas da manhã às 7 horas da noite e a votação vai ser online. Sobre a SAF, já tem um número assim, quanto o Atlético vai pedir na SAF? Porque o Petralha falou assim, ah pô, cruzeiro venderam pelo preço de um atacante. De jogadores, exatamente. O Curitiba ganhou por 1 bilhão e 300, ele também achou barato. Achou barato. Então o Petralha fala, não dá para a gente projetar um preço fixo, mas o Petralha fala de pacotes que o Atlético pode fazer. O Atlético pode vender a sua sociedade de futebol com a Arena da Baixada ou sem a Arena da Baixada? Com o CT do Caju ou sem o CT do Caju? Ele falou que se colocar tudo, estádio, estrutura do CT mais o clube, ficaria muito caro. E aí é difícil de encontrar alguém que pagaria um dinheiro tão alto assim. Mas ele fala desses pacotes, é difícil a gente projetar, mas na casa dos 2 bilhões ali eu acho que é um preço que seria mais ou menos o que está na cabeça da direção do Atlético nesse momento. Mas ele fala em pacotes, o Atlético pode vender só a estrutura do seu clube, como pode colocar nesse pacote também a estrutura do CT, a estrutura do estádio. E aí fica bem caro, e aí até o Petralha mostra essa preocupação com alguém vai pagar tudo isso. E aí também tem o modelo do negócio. O Petralha dava entrevistas falando que o Atlético ia vender 49% das suas ações, para ainda ter a decisão final em decisões do clube. Mas agora o papo já é diferente. Na última entrevista que ele deu ele já fala que também por uma dificuldade de encontrar um interessado, ele pode mudar esse cenário, esse modelo. Então muita coisa ainda vai ser definida nessa SAF. Um valor certo a gente não pode definir, a gente não pode cravar agora. Mas ele fala nesses pacotes e claro, também nessa porcentagem. O Atlético vai avaliando essas situações no mercado. É, vai ter que procurar um parceiro com o bolso bem cheio aí, para poder realizar o negócio, ainda mais se incluir o patrimônio. Tem que ter um entendimento do... Eu entendo o que o Petralha fala do preço do jogador de futebol, mas é o que o Ronaldo fala, eu comprei um clube com um bilhão de dívida. É, ele comprou uma dívida, não um clube na verdade. Ele comprou o clube por 400 milhões e assumiu um bilhão de dívidas ainda. Então, se você for pegar, no geral... Um bilhão e meio ele pagou. Um bilhão e meio ele pagou, praticamente. Assim como o Curitiba, que é vendido por um bilhão e 300, sendo que 270 milhões são para pagamento de dívidas. Um bilhão e meio, mais ou menos, também, né? Não, não. Um bilhão e 300. Já está embutida a dívida. Já está embutida a dívida, né? O Cruzeiro, não. O Cruzeiro foi um valor para comprar o clube e a dívida para o novo dono, no caso, o Ronaldo. O Atlético não tem dívida. O Atlético está pagando a dívida. Tem um patrimônio estimado, bem estimado. Tem um patrimônio muito bem estimado. O patrimônio, geralmente, não entra em contrato de SAF, né? Porque você vende o departamento de futebol, geralmente, e não o patrimônio. O patrimônio continua sendo associativo. Só que você faz uso daquilo ali. Então, é como se você, entre aspas, arrendasse por um tempo. Dez anos de contrato, vinte anos de contrato, vinte e cinco anos, o que faz? O estádio do Atlético custou o quê? Para construir uns duzentos e poucos milhões, não foi? Acho que um pouquinho mais. É, trezentos e pouquinho ali. Nos custos gerais, batia um bilhão. Foi o mais barato da Copa, né? É, foi o mais barato. Do Beira Rio e do Atlético, né? Exatamente. Que foram os estádios que foram bancados pelos clubes, né? Exatamente. O Atlético, claro, daí já vai começar a pipocar aqui. Ah, lá foi o dinheiro público e tal. Não foi? Até o acordo tripartite, governo, prefeitura e Atlético. E o Atlético. Não vou nem entrar nessa briga aí, por favor, não comecem a me torrar a paciência aqui, dizendo que é isso, que é aquilo, né? Mas assim, enfim, foi um dos estádios mais baratos, né? Sim. Dos construídos, então assim... Mas mesmo assim ele evoluiu muito depois disso, né? Porque depois da Copa tem o teto, tem a grama sintética. Assim, é um estádio que vale por baixo, por baixo, pelo menos o dobro, né? E outra, na Copa ele não tava pronto. Não. Na Copa internamente, até 2015, 2016, na verdade, internamente a arena era bem feia. E não digo pra onde o torcedor vê. Tô dizendo na parte interna de fato, né? Nos corredores internos. Nos porões da Baixada. Porque era muito cimento de fato, né? Não era que estava pintado de cinza, era só cimento. Ainda não tinha terminado tudo. E boa parte dos estádios foram assim. A Arena Pantanal até hoje. Eu fiz um jogo da seleção brasileira no Beira Rio, em 2015. Brasil e Honduras, se eu não me engano. E a parte de imprensa tinha um monte de tapume de drywall. É. Um ano depois da Copa. Então, assim, demorou pra terminar. A Arena Pantanal eu fui desde o princípio da inauguração. Eu fiz o jogo de inauguração lá. Sim. Depois eu fiz vários jogos lá na Arena Pantanal de Campeonato Brasileiro e tal. Depois fiz Copa do Mundo lá. Eu fiz o jogo da Austrália com o Chile. Depois voltei lá. E a Arena Pantanal até hoje não está pronta. Você fala com qualquer pessoa de Cuiabá. Exatamente. E a Arena é um dos estádios que está 100% pronto hoje. Naquele ano do acidente da Chapecoense. Eu fui fazer um jogo lá Cuiabá e Chapecoense, lá na Arena Pantanal. O jogo, o Ministério Público mandou fazer de portão fechado porque não tinha condição higiene do bar atender a demanda do público de vender um cachorro quente. Vocês não tinham como fazer a cocção dos alimentos lá porque a vigilância sanitária proibiu. Daí liberaram para o público, mas podia só vender salgadinho em pacote, assim, Doritos, Elma Chips e tal e refrigerante na lata. Aí você vê que são os pequenos detalhes que a gente está muito atrás, né? O Brasil no geral. E é campo de Copa do Mundo, né? Você pega uma Copa no Catar, os estádios estão prontos meses antes, né? E 100% prontos. É, teve muita coisa com os estádios do Catar também, né? Teve muita... Teve bastante coisa. Mas mesmo assim, né? Só que a questão é que demora muito mais aqui, no geral, né? E não só nos estádios, né? As obras na cidade também foram prontas anos depois da Copa do Mundo, né? Pô, a Vinha das Torres demorou. Tempo que a Vinha das Torres demorou, cara. São Paulo tem aquele negócio do metrô elevado lá, que passa na Avenida Roberto Marinho, lá até agora, né? Sim, então. Os caras nem sabem se vão terminar aquilo, porque quando passa para o outro lado do Rio Pinheiros ali, tem um monte de terreno. Teve uma época que eles queriam tirar a casa do Benito de Paula, né? Não sei se vocês viram essa notícia. Aí o Benito de Paula era uma mansãozona lá no Morumbi, né? Aí chegaram lá e quiseram dar três dinheiro pela mansão dele. Ele falou assim, vocês estão loucos, vão me tirar daqui, a minha casa vale um bilhão e não sei quanto. Queriam dar uma quirera para ir lá. O Fortaleza, cara, o tanto de... O Fortaleza era obra para a Copa, o metrô. É. Abriram os túneis e até hoje não fizeram o metrô, cara. Estamos em 2023. Nossa linha verde era para a Copa também. É, mas é que a linha verde também já está há muito tempo nessa, né? Cadê o trem que é ligado com São Paulo até o aeroporto de Guarulhos? É, então. Olha lá a obra lá. Esse até tem, não. Tem? Olha lá. Da CPTM, mas ele não chega no aeroporto. Não vai para lugar nenhum e não chega em lugar nenhum. Você pega o trem e daí você desce lá, é, três quilômetros do aeroporto, você tem que pegar um Uber para ir para o aeroporto ali. Enfim, a gente está divagando aqui. 99, né? Porque a gente estava falando do valor do patrimônio do Atlético. Então, eu acho que para utilizar isso tudo e para comprar um time estruturado sem dívida com um departamento já muito bem montado e formado, né? Departamento de scout, de análise de mercado, de análise de desempenho, de tudo. Departamento médico. Eu chutaria no Atlético hoje um time que recorrentemente vai para a Libertadores a uns dois bilhões. É loucura pensar. Só o patrimônio, você pensar no estádio e no CT, já passa de um bilhão aí o valor, né? Ah, isso com certeza. É um investimento, sim, que você não vai fazer por menos do que isso. Um estádio como o Atlético tem e um CT como o Atlético tem. Por menos de um bilhão, você não consegue fazer aquela estrutura, né? Não, de jeito nenhum. Então, isso aí vai encarecer, claro, a SAF, né? Se o investidor quiser comprar... É não, comprar ele não vai. Comprar tenho certeza que não vai. Acho que até... O Paulo, nosso amigo lá de Salvador, está falando que o BRT de Salvador era para a Copa e entregaram neste ano. Aí, pelo menos entregaram, né? O BRT, o metrô nada. O de Cuiabá, o de Cuiabá, acho que eles desistiram de fazer lá a obra do VLT, né? Aquele veículo leve de transporte lá, né? VLT, né? Veículo leve. É um trem, né? Que vai por cima. Vai por cima, sim. Também não está pronto. Acho que desistiram, porque... E Cuiabá foi assim, pelas notícias que eu li, foi a roubalheira maior, assim, proporcional, né? Ao tamanho do investimento, assim, né? Uma coisa...